O tempo segue instável no Rio Grande do Sul, com previsão de chuva também para amanhã, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Nesta quinta, uma tempestade caiu sobre o estado e voltou a deixar Porto Alegre embaixo d'água. A tragédia já deixou 163 mortos, 64 pessoas estão desaparecidas e 2 milhões e 300 mil foram afetadas. O medo em meio à madrugada. Gente, isso não é normal. E não demorou muito para a tempestade chegar. A limpeza das ruas e das casas, ação cotidiana nos últimos dias em grande parte de Porto Alegre, deu lugar às antigas imagens de caos. E é água o dia todo, hein, né? O desespero reapareceu. Precisamos de um bote aí, quem tiver um bote. Um bote para ajudar, tem criança aqui no fundo do beco. Muita gente foi pega de surpresa, como a Kelly. Estava retornando para casa, mas a gente viu que já não vai dar para ficar, porque a água está subindo muito rápido. Estamos tentando pegar um carro para ir para a casa da minha irmã. Moram no morro. Famílias foram resgatadas por militares. O nível do Guaíba quase chegou aos 4 metros. O lixo invadiu as ruas do Menino Deus, um dos bairros mais castigados pela enchente, como mostra a repórter Clarice Lima. E como vocês podem ver aqui ao meu lado, ainda tem muitos entulhos, porque as pessoas estavam até ontem colocando os seus pertences inutilizados, ainda pela última inundação nas calçadas. E o departamento de limpeza do município ainda nem teve tempo de recolher e a água voltou a subir com a chuva. No Cidade Baixa, moradores se uniram para desentupir bueiros. A chuva abriu crateras no caminho de quem quer sair da cidade e de quem socorre, como no corredor humanitário, usado por equipes das polícias, das Forças Armadas e dos bombeiros para socorrer vítimas. Mesmo com tanta chuva, a limpeza da rodoviária não parou. O Paulo tem um bar por lá e vai ter que jogar muita coisa no lixo. O que tiver de perecível, o que tiver de... as mesas vão tudo fora. O que não dá para aproveitar, o balcão está caindo. E o que a gente pode aproveitar e seguir, né? Não tem muito o que fazer. A Prefeitura suspendeu as aulas nesta sexta-feira e o fechamento de cinco comportas que atuam para escoar a água da cidade. Essa chuva, do ponto de vista do rio, ela começa a chegar amanhã, né? E, segundo os meteorologistas e os hidrólatons, ele pode elevar de 40 a 50 milímetros o rio. Centímetros. Centímetros, desculpa, centímetros do rio, tá? Então, nós tomamos a decisão. A Prefeitura não foi pega de surpresa. Nós sabíamos que ia chover. Agora, a quantidade de chuva foi excessivamente forte pela manhã e aí me fez tomar as decisões. As tempestades afetaram outras cidades do estado. Uma ponte flutuante, construída pelo exército para ligar as cidades de Arroio do Meio e Lageado, foi destruída. Meu Deus do céu! Meu Deus! As cidades que ficam ao redor da Lagoa de Patos voltaram a correr risco muito alto de inundações, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o Semadem. Acumulados de chuva, rajadas de vento e a chegada contínua das águas do Guaíba devem agravar ainda mais as cheias na região. A lagoa está um metro acima da cota de inundação. 647 mil pessoas estão desabrigadas. A Agência da ONU para Refugiados enviou mais de 200 casas pré-fabricadas para o Rio Grande do Sul. Já o governo estadual anunciou a construção de 538 casas. O programa prevê 2 mil. Na verdade, o que o governo do estado fez, com aprendizado justamente do que aconteceu em 2023, foi fazer uma ata de registro de preço, uma contratação prévia para já ter um contrato de construção de moradias para colocar em campo nas situações de emergência.